A Aparecida de Goiânia tem capacidade para fazer 2.500 mamografias durante o ano. Mas pela falta de procura das unidades de saúde, só 800 mulheres fizeram exames na cidade. Para incentivar a procura delas por tratamento e homenagear quem venceu o câncer de mama, a Câmara Municipal fez uma sessão solene e o Douglas Fernandes mostra pra você. Cada uma dessas mulheres homenageadas tem uma história de luta. Trocaram medo pela coragem pra vencer o câncer de mama. Agora elas querem dar visibilidade e conscientizar a população sobre a doença. Mostrar que essa experiência pode ajudar muita gente. Foi assim que Carla teve a ideia de criar um grupo de apoio no WhatsApp. Nele, cerca de 100 mulheres com câncer de mama compartilham detalhes do tratamento que levaram à cura. E tentam mostrar que nesta batalha ninguém está sozinho. É possível vencer o câncer de mama? É possível passar por um tratamento tão agressivo e ter uma vida normal depois? Uma qualidade de vida? Então essa é a maior pergunta que a gente recebe dentro do grupo. E nós estamos aqui como vencedores pra poder falar, é possível vencer o câncer de mama? É possível ter uma vida normal? Trabalhar, criar seus filhos? O câncer de mama é uma doença que assusta, que interfere na autoestima do paciente e atinge principalmente mulheres de toda a faixa etária. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Por isso é importante conhecer o próprio corpo e realizar o autoexame para verificar qualquer anormalidade e procurar o médico pelo menos uma vez por ano. Foi fazendo o autoexame em casa que Vanessa descobriu a doença em 2016. Em 2018, a doença voltou, mas ela não desistiu e derrotou o câncer de mama mais uma vez. Foi difícil, sim. Eu fiz quimioterapia, radioterapia. Ao longo do tratamento eu tive embolia pulmonar. Fiquei internada muitos dias. Foi quando eu conheci a Carla e o grupo vencendo o câncer. Carla, Vanessa e outras tantas mulheres foram lembradas pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia pela comemoração do Outubro Rosa. A sessão solene foi proposta pelo vereador Marcos Miranda com a intenção de reforçar a campanha de combate ao câncer de mama. O poder público tem disponibilizado as mamografias, os exames. Porém, muitas mulheres não têm procurado. Eu acredito que o motivo é a falta de divulgação de que se tem esse exame na rede pública que se pode fazer. Aparecida com a população de mais de 620 mil habitantes, cuja qual 52% são mulheres. Então nós precisamos voltar, sim, ter uma atenção maior para a classe feminina aqui no nosso município. Em Aparecida de Goiânia, um dado preocupa. A cidade tem capacidade de realizar 2.500 mamografias por ano. Mas em 2022, apenas 800 mulheres realizaram o exame. A baixa procura pela prevenção nas unidades de saúde pode ser o motivo. A gente pede para que todas as mulheres que estejam nos ouvindo nesse momento que procurem as OBS, que façam um autoexame de mama, que se toque, viu algum carocinho, sentiu alguma coisa diferente, procure o médico. Vamos nos permitir dar um tempo para nós mesmos, que a correria do dia a dia não deixa. Caso, marido, filhos. E é claro que a gente se preocupa com a família, mas a gente tem que se preocupar com a gente. E eu vou falar, porque eu não sou de ficar em cima do muro, vem para mim aqui, Elias. É muito bacana um evento desse, parabéns pela iniciativa. Agora, eu discordo de muitas informações aí. Os vereadores de Aparecida podiam ir lá na UPA do Parque Flamboiã e ver que tem mulher com câncer de mama há 40 dias esperando o encaminhamento para um hospital de tratamento do câncer. Tem pessoa... Quer prova? Eu já mandei para a assessoria da Secretaria de Saúde em alguns casos. Tem gente lá na UPA Flamboiã há 40, 50 dias esperando o encaminhamento para o Hospital Araújo Jorge, o Hospital das Clínicas. Só incentivar a mulher a fazer o exame, não adianta de nada. Se não oferecer o tratamento, não oferecer condições. As unidades de Goiânia estão lotadas de mulheres aguardando o encaminhamento para o Hospital do Câncer. Aliás, você de Aparecida está me esperando, está esperando aí o encaminhamento? Manda, vai lá no meu Instagram, o Loares Ferreira, manda para mim lá que eu vou mandar para o pessoal. É muito bacana um evento desse. Agora, os vereadores precisam cobrar e pressionar o tratamento. Só diagnóstico, meu amigo, não vai resolver o problema, não.